Turma, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao canal Edu Empreendedor, você que nos segue, muito obrigado, já somos dois mil inscritos, dois mil e sete, para ser mais preciso, agradecer imensamente um por um, um por um, que nos apoiaram, que nos apoiam, que compartilham nosso conteúdo, que segue a gente, que está lá, que pergunta, que comenta, pessoal, muito obrigado, muito obrigado, mas esse vídeo aqui hoje eu quero trazer, agradecendo, eu quero agradecer, quero agradecer ao Fernando, Fernando, lá do Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Maranhão, no Nordeste, embaixo aqui do mapa, o Fernando lá em cima, mas através do Youtube aí, chegou na nossa página, acreditou, eu quero agradecer ele, parabenizá-lo pela iniciativa de empreender, montar o negócio dele, e o pessoal, eu não dei assistência, eu só dei, eu apoiei, apoio, assim como qualquer um que precisar lá, precisar de uma sugestão, de dicas, de conselhos, do que a gente pratica no nosso negócio, nós estamos aqui para isso, não sou concorrente de ninguém, eu quero ser parceiro, quero ser parceiro, após essas nossas falas, nossa conversa, eu vou deixar o vídeo que o Fernando fez, e me autorizou eu colocar aqui na internet, para vocês verem, o cara que não tem a condição, não tinha a condição de alugar um ponto comercial, resolveu, começou a empreender, após análise, como eu sempre disse, analisar a localização, região, se área comercial, se não é, tudo isso tem muitas análises por trás, resolveu empreender na casa dele, montar o estabelecimento comercial dele, graças a Deus, eu já até acho que eu deixei fotos, de quando ele começou, mais ou menos vai fazer dois meses, já melhorou muita coisa, ele me autorizou a deixar o vídeo para vocês assistirem, então assim, o meu agradecimento é pelo Fernando, outras pessoas, o Luiz, outras pessoas que já acreditaram na gente, pediram, mandaram mensagem, acreditaram na nossa conversa, no nosso assunto, no nosso produto, que é, os conselhos, as dicas que a gente sempre traz aqui pelo canal, a gente leva no privado, pessoas que copiam o modelo de projeto da gente, de uma estrutura física da loja, algum móvel, mas eu quero agradecer mais ainda aqueles que copiam a gente, e agradece, que pedem, pedem autorização, que eu fico lisão de ar, saber que a gente está sendo copiado, coisa boa da gente está sendo copiado, mas as pessoas que tem humildade, de copiar a gente, agradecer, pedir, e saber que aqui dali está tendo resultado, não copiado por inveja pessoal, por inveja, mas que copia a gente, por coisas positivas, e isso é o que eu quero agradecer a todos vocês, o Fernando aí, muitos outros que, no privado, um dia, eu quero agradecer um por um, por chegar ao nosso canal, acreditar, reproduzir o que a gente reproduz, pegar dicas, e botar, não só pegar dicas, anotar não, mas botar em prática, botar em prática, e sempre que eu puder, eu vou, estou aqui para ajudar vocês, eu só quero agradecer mesmo, imensamente, que essa, essa, apesar de pouco tempo, não deixar, deixar, não deixar de pedir a vocês que compartilha, curta, comente, que eu tenho certeza que sempre tem alguém ao lado de vocês, querendo tomar uma iniciativa, querendo empreender, querendo ser dono do próprio negócio, querendo trabalhar por conta própria, talvez o canal é do empreendedor, é a oportunidade que a pessoa está querendo para fazer isso, então não assista esse vídeo, esses vídeos da gente, do nosso canal, só por assistir pessoal, talvez você, só compartilhando, só compartilhando o nosso conteúdo, o nosso link, ou um dos vídeos da gente que talvez te inspirou, possa inspirar 10, 20, 30 mil pessoas, é isso que a gente quer, é isso que a gente pede para vocês, que façam isso, se você não quer fazer um vídeo, não quer criar um canal, está aqui o canal é do empreendedor, faça isso, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais de vocês, que eu tenho certeza que no dia que vocês precisarem do empreendedor, nós estamos aqui para alavancar o negócio de vocês, ajudar vocês a crescer, dando dicas, dando conselhos e muitas outras coisas, compartilhando a marca de vocês, nós estamos aqui para isso, se você gostou, se achou pertinente, se inscreva, dê o joinha, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma